Eu vi um peixe vindo na isca ali, não sei se era pra vir pra, ah lá, ó, embolou a isca. Veio um peixinho atrás da isca ali, vamos plantar de novo. Olha lá, pegou. Aí, ó, jacondá. Jacondá e olha só um detalhe. Olha só como que ele escapou por pouco. É, bichinho, você tá com sorte, hein? Ah, escapou. Tá atrás ainda. Nossa senhora. Pegou. É muito peixe, velho. Cara, quer roubá-lo? Não, piabanha. Aí, aleluia, tirei umazinha, aleluia. Olha só. As ações ali de biririca. Olha só. Caralho, caralho, que peixão. Que peixaço, velho. Que peixaço. Olha o tamanho. Que isso. Que isso, cara. Que peixaço. Que piabanha mostra, cara. Que piabanha mostra, cara. Vou tentar trazer devagarzinho aqui. Tá só na beirada. Escapou. Caralho. Fala, galera. Aqui é Francis Pinto. Esse é o canal FP Fishing. Quero agradecer a todo mundo que tá curtindo os vídeos e tá compartilhando com os amigos, comentando. Muito importante aí vocês na página, porque sem vocês o meu canal não é nada. Então, quero agradecer imensamente a todo mundo aí. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Infelizmente, não consegui tirar o bruto, né? Mas... Vamos ver se mais pra frente eu consigo tirar uma piabanha grande aí, porque essa aí era recorde pessoal facilmente. Infelizmente, não consegui tirar, mas é isso aí. Fazer um agradecimento também especial à Presa Viva aí, que ajuda o nosso canal. As camisas de pesca, muito maneiro. Esse aqui é do grupo de Mimoso do Sul, que o Luiz fez especialmente pra gente. E é isso aí, galera. Agradecendo aí todo mundo. Tamo junto. Valeu, até a próxima.